Pois é, árvores, sonhos e realizações. Vocês estão sentados em bancos, árvores, árvores, mas quando Jesus se referiu a nós, ele não se referiu a cedro, nem a angelim, nem a pau d'arco, Jesus disse que nós somos como os galhos da videira e quando estamos ligados nele, ele diz que damos frutos abundantes, permanentes, mas se não estamos ligados nele, só servimos para o fogo. Já pensou nisso? Já pensou que Jesus não nos comparou com o cedro, apesar de o cedro ser uma das árvores mais significativas dentro da visão bíblica? Já pensou que ele nos comparou a galhos de videira? Uva. É exatamente por isso, porque cedro, mesmo depois de cortado, serve para muita coisa. Barco, cruz, banco, mesa, porta, cadeira, serve para muita coisa. Mas os galhos da videira cortado não servem para nada. Sabe o sentido disso? É muito simples, a sua vida e a minha vida só tem significado, só tem real sentido se estiver ligado em Jesus. Sem Jesus não servimos para nada, nem banco, nem cadeira, nada. Nada. E você vê essas crianças cantando? E a gente fica feliz de ver esses meninos tão pequenos. E os pais, os avós, babam de ver o fruto do seu ventre aqui. Mas você não pode sair daqui só alegre de ver essas crianças cantando. Você não pode sair daqui só pensando na música. Você precisa pensar na sua vida. Você precisa pensar em você. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que o lenhador vai cortar a árvore, que é você. Não adianta você resmungar, chorar, pular. Não adianta você dizer que tem uma agenda muito cheia. Não adianta você dizer que tem muitos filhos doentes e que precisa cuidar deles. Não adianta você dizer que está aguardando uma promoção e ela não saiu ainda. Não adianta você dizer que tem dívidas para pagar e ainda não conseguiu saudá-las. Não vai adiantar você dizer absolutamente nada. Quando o machado chegar, você vai. Ah, pastor, eu só estou sendo muito franco com você, só isso. Sabe, Deus fala com você tantas vezes. Vocês já vêm aqui tantas vezes. A maioria de vocês já vêm aqui muito mais de uma vez ver essas crianças cantando. A maioria de vocês já vê essa igreja muitas vezes. e Deus toca no seu coração. Aí você até pensa assim, eu vou hoje dar a minha vida para Jesus. Eu vou mudar o rumo da minha vida. Mas aí você diz, não, agora não, só mais tarde. Ainda não, ainda não estou pronto. Você está se aprontando não sei para quando. Porque já foi uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Alguns de vocês mais de dez vezes. E você ainda não se aprontou. Eu não sei que tanta prontidão é essa que você está fazendo. A verdade é que você está deixando para depois algo que você não sabe quando vai acontecer. Quando o machado chegar, não dá para dizer, vou me aprontar. Quando ele bater na raiz, você vai cair. E aí? E aí? Vai ser o quê? Vai ser barco? Vai ser cruz? Vai ser banco? Ou vai ser só palha para o fogo? Para que serve a sua vida nesse mundo? Qual é o sentido da sua vida nesse mundo? Quando Deus me botou aqui, botou você aqui, ele tinha um propósito. Que todos nós vivêssemos e vivamos para a sua glória. Porque ele sabe que sem ele nós não valemos nada. Ele sabe que sem ele nós não teremos sentido para viver. Ele sabe que sem ele a gente vai ficar buscando e buscando e buscando e buscando e não vai achar. Porque o único sentido da minha vida e da sua é estar na mão dele. É estar sob os cuidados dele. Fora disso não tem sentido. Então, o Senhor Jesus está te dando mais uma chance hoje à noite. Mais uma. Mais uma. E quando você botar o pé fora daquela porta, você não vai dizer que esse pastor e essa igreja não lhe deram a chance. Mais uma. Mais uma. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Jesus está sempre chamando você. Vinde a mim todos os vós. Se alguém quer vir após mim, é sempre o apelo do Senhor. E o que Ele fez por você? Foi a cruz. Da árvore, a cruz, Ele pregado, pagou o meu, o seu pecado. A minha e a sua dívida. Agora Ele diz, a decisão é sua. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Agora a decisão está na sua mão. Você quer seguir a Jesus? Quer receber o presente que Ele lhe comprou na cruz? Quer receber o pagamento do seu pecado que Ele pagou na cruz? Então fique em pé aí dizendo, eu quero dar a minha vida a Jesus agora. Ele deu a vida por mim e eu quero dar a vida para Ele agora. Tem alguém hoje à noite? Fique em pé aí dizendo, eu quero. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Fique em pé dizendo, eu quero. Eu quero. Eu quero encontrar sentido. Eu quero apontar para o céu. Eu quero levar outras pessoas a Cristo Jesus, porque essa é a razão da minha vida. Tem mais alguém? Fique em pé aí dizendo, eu quero. Pode ser lá em cima. Fique em pé dizendo, eu quero. Eu quero dar a minha vida a Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Pode ser que alguém que se distanciou do Senhor, já teve propósito, já quis glorificar a Deus e já glorificou, mas de repente perdeu o norte. Saiu, vagou, distanciou-se. Volta. Volta antes que o machado bata. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Fique em pé onde você está, dizendo, eu quero voltar. Eu quero voltar. Tem mais alguém? Antes que o machado bata. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Fique em pé dizendo, eu quero. Estou aqui. Quero voltar ao meu Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu quero convidar esses três que estão em pé, vir aqui à frente. Vem cá. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amor. 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 Tem mais alguém? A Liliane já é da nossa igreja, a Laiane está se reconciliando, e o Mária está se reconciliando, e essa pequena menina linda, Ana Luíza, está entregando a vida a Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Pode ser que nesse coral tem alguém aqui que ainda não disse sim para Jesus, e você cantou, falou da cruz, falou do Jesus que salva, mas você ainda não disse sim para Jesus. Tem alguém aqui que quer dizer sim para Jesus, que ainda não disse que ia entregar a vida para Jesus, tem alguém aqui nesse coral, todo mundo aqui já fez. A Isabela era Jesus, olha o tamanho da Isabela. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Enquanto a gente canta, sai do seu lugar, vem aqui a frente. Tem mais alguém? Porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado do Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração. Se dentro do seu coração precisa mudança, diga sim para Jesus. Louva-me, Senhor Jesus. Louva-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Louva-me, Senhor Jesus. A Maria Eduardo está dizendo sim para Jesus. E talvez você diga assim, pastor, criança Pois é, graças a Deus que é criança Graças a Deus que não andou aí nas coisas do mundo ainda E se continuar no caminho do Senhor, não vai andar Não vai sofrer como eu e você sofremos do pecado Graças a Deus por isso Tem mais alguém Porque tudo o que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Nós vamos orar, irmãos Obrigado, Pai, por essa noite Obrigado por essas vidas tão pequenas Que proclamam a Tua verdade, o Teu Evangelho Obrigado pelos pais, avós, tios Que apoiam essas crianças no estudo da Tua Palavra Deus, obrigado por essas vidas que vieram aqui Se reconciliando, voltando pro Senhor Outras dizendo sim pra Jesus pela primeira vez Recebe, Pai, cada um na Tua mão Embaixo da Tua graça Perdoa, limpa, purifica E dá uma caminhada que Te agrade Põe o Teu Espírito Santo a guiar os Seus passos Para que jamais se afastem do Senhor E estes pequeninos que dizem sim ao Senhor Que a família possa cuidar, discipular Ensinar a Tua Palavra Viver a Tua Palavra Para que eles cresçam Te amando e Te servindo Nos dá, ó Deus, uma semana que começamos na Tua presença Abençoa os nossos dias Abençoa o Lene no hospital Ó Deus, põe a Tua mão de cura sobre Teu servo, Pai Guarda as nossas vidas Preserva as nossas almas Embaixo da Tua mão poderosa Para que jamais nos desviemos Para não experimentarmos o machado E não estarmos prontos Que quando o machado chegar Estejamos Te louvando Porque vamos para a Tua presença Em nome de Jesus Amém Jesus disse que nós somos como os galhos da videira E quando estamos ligados nele Ele diz que damos frutos abundantes Permanentes Amém Deus! Amém Abertura